O local do crime é uma casa de luxo que estava alugada por temporada na rua professor Mário Ramos, em Candeias. Os vizinhos contaram à polícia civil que por volta das quatro da manhã ouviram os tiros, mas algumas pessoas confundiram com fogos de São João. Na manhã deste domingo, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima e veio até o imóvel que estava trancado. O portão foi arrombado. Dentro do imóvel foram encontrados os corpos de um homem e uma mulher, que foram assassinados um perto do outro na área da piscina. O corpo de uma outra mulher estava próximo à saída. A gente encontrou na piscina, na área de piscina, um local como se tivesse havido uma festa na residência. Inclusive o pessoal estava com roupa de banho, tinha muita bebida, tinha droga, maconha espalhada e tinha dois corpos, um casal próximo a uma mesa, justamente com bebidas, comida e droga. E uma terceira vítima, uma mulher, próximo ao portão. Tudo que a gente leva a crer que, pelos as de sangue, é que o casal foi atingido primeiro e depois o algoz foi atrás da vítima que tentou fugir pelo portão. Como o portão estava trancado, ela não conseguiu e ele acabou efetuando a queima-roupa, os disparos nela pelas costas. Muitos tiros. Muitos tiros. A gente encontrou pelo menos 15 estojos de 9 milímetros. Segundo o delegado, o homem foi identificado. Eduardo Antônio da Silva Alves tinha 43 anos. As mulheres aparentavam ter 25 anos. A cena que a polícia encontrou quando chegou, foi identificado o homem, o homem foi identificado, as duas mulheres ainda continuam sem identificação por enquanto e no ambiente havia drogas, havia drogas. Que tipo? Maconha, crack, tá certo? Drogas. E bebida alcoólica também. Bem como havia, uma das mulheres estava com uma pulseira de uma casa de show, de uma boate. Tá certo? Vamos divulgar o nome. Aqui, boate aqui no bairro de Piedade, Candeias. E também pode ser que elas estivessem vindo de lá com eles. O dono da casa disse aos investigadores que os inquilinos fecharam aluguel via corretora e pagaram seis meses de maneira antecipada, sem fiador. E o corretor me ligou que tinha um pessoal querendo alugar a casa. Aí eu falei que alugaria, o valor de 3.500 reais o aluguel. Agora só alugaria, no caso, eles anteciparam a calção de seis meses. Porque eu não conhecia, eles eram de fora, aí não ia alugar sem ter uma garantia. Agora você chegou a conhecer uma dessas pessoas, porque foram duas pessoas, né? Que alugaram. Isso. Cheguei a conhecer um, no caso, o Alisson. Me recebeu, olhei a casa, ele até trocou uma bomba da piscina. Eu autorizei. Só conheci ele e uma menina de cabelo preto. Não sei se ela estava na morte, alguma delas, né? E essa pessoa é quem não está, né? Aqui na casa não foi encontrado esse Alisson? Não, não. Não está. Ele não está. Como era o comportamento deles aqui na residência? No dia que eu conheci, normal. O cara calmo, um menino novo, uns 26 anos, 27 anos, no máximo, eu acho. Mas tranquilo. Eles disseram para que queriam alugar um imóvel? Não, ir morar. Ir a morar. E onde eles são? Ele me falou que era de Minas Gerais. Os esforços da polícia agora se concentram na identificação das duas mulheres que foram encontradas mortas dentro do imóvel. Objetos foram recolhidos também para tentar identificar impressões digitais da pessoa que atirou. Isso ainda vai ser alvo de investigação por parte da polícia. A casa tinha algum sinal de arrombamento? Não, não tinha sinal de arrombamento. Essa casa não tinha sinal de arrombamento. A casa, nós tínhamos que forçar o portão, a polícia militar forçou o portão para poder entrar. Isso sim. Mas não havia nenhum sinal de arrombamento. Alguma linha de investigação pode ser ventilada? Olha, abre-se um leque de possibilidades muito grande quanto à motivação, né? Bem como quanto à autoria. É prematuro nós divulgarmos qualquer coisa no momento. Delegado, o portão estava fechado. Por onde esse autor desse crime teria fugido? Nós não temos ainda uma certeza quanto a isso. Ou essa pessoa estava na casa ou alguém abriu a porta e ela entrou, porque não havia sinal de arrombamento.